Abertura É nóis Fabrício, fala assim, tem gente que vai comer ovo hoje Tem gente que vai comer ovo hoje Tem que mandar ele falar, mano Nossa, não sei quem é que vai comer Quem será? Quem será que vai comer ovo? Isso aí, também no Vila Cauta representando nós Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolê Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Tem que respeitar, pai Tem que respeitar o moleque Porque o moleque é brabo Não, o moleque é brabo, pai Ligou uma apelação total Já foi embora Já foi embora, mas tem outro ali, pai Olha os caras Esse cara chegou, hein Tá negociando lá, mano Tá negociando 50 conto É uma economia no Volvo Tá negociando Vou te marcar no meu Instagram Vou te marcar no meu Instagram Vou te marcar no meu Instagram Dá um ligo nessa foto, pai Quem que é? O que que você acha que é? Não faço a mínima ideia, mano Sério mesmo? Não faço a mínima ideia, mano Olha bem, galera, essa foto Pô, mano Como tá essa foto aqui? Em que sentido? Sei lá Tá O que que você acha? Tá Tá Deixa eu te falar com essa pessoa essa aqui Dá uma voltinha Quantos quilos você perdeu aqui? 36 quilos 36 quilos, mano Teve mágica? Qual foi? Um dia você acordou e falou Pô, quero ficar magra Quero perder peso Você se sentia ruim nessa época aqui? Me sentia Me sentia ruim Me sentia que os outros davam uma olhada Querendo ou não Olha um pouquinho torto Acho que tá, né Estranho E até mesmo às vezes pelo meu trabalho Teria que tá um pouco melhor assim Caramba, Fabrício E aí, pai? Poxa, mas isso aí foi em quanto tempo assim? Que você perdeu esse tanto de peso? Legal, legal Formação legal 7, 8 meses 7, 8 meses Perdeu quantos quilos? 36 quilos 36 quilos, pai Mudou Duma imagem Olha isso Pensando realmente em Olha isso O que mudou na sua vida assim? Confiança mudou? Autoestima? Rolê? Tudo, tudo, tudo Você saia aqui? Ou não? Não Era casada Não tinha motivação pra nada Hoje eu tenho motivação pra tudo Fui pra academia Você vê as coisas acontecendo E dá cada vez mais motivação E aí, pai? Motivação total, né pai? E precisou assim de alguma cirurgia? Você fez algum processo cirúrgico? Não Não tenho nenhum processo cirúrgico de retirada de pele Só academia com 2 meses de cirurgia e... E aí, pai? Foco? Acordar amanhã já no novo treino Acordar amanhã com o semi passou tudo novinho lá e... E aí, arrepiar, pai? E aí, arrepiar, pai? Só na água hoje? Só na água e bugar a internet O que você manda um recado pra galera que às vezes acha que nunca vai conseguir chegar no objetivo? Ou seja, o seu foi perder peso, né? Mas tem muita gente que... sei lá, anorexia... O que você tem pra pessoa sair de onde tá e chegar... Pô, transformou, hein? Olha aí, velho Mudou, pai? Demais, né? É outra pessoa, mano Deixa eu dar um close aqui, dá um baltinho a mais aí Realmente, mudou pra tudo não, hein? Deixa um recado pra galera aqui Eu acho que quando você tem um objetivo, foca nele e vai que você consegue Se tem uma motivação, você vai que vai Que é a ideia que eu te falei, pai Independente de onde você esteja, você tem que olhar a motivação, mano Não somente a rolê, a mulher, pá Olhar pros lados e ver onde você consegue aprender Aprendeu hoje, pai? 36 quilos Aprendeu demais Motivação total Total, mãe Tem que marcar um treino com ela, mano Eu falei pra ela, vai encostar na casa da maramba Vai, vai, vai Vai encostar Às vezes ela tem algo pra te motivar Tipo, você aprender Demais É isso aí, pai É isso aí, motivação total Motivação total, né? É isso aí Então, motivação no meio do rolê, assim, rapaz Pegou, pai? Pegou? Não, não Olha o muralho, olha o muralho Não pegou nada, hein, pai Joguei na sua mão Olha aqui, ó 91 por embora Deixa eu sair Tomar ovo Vai tomar ovo Vai tomar ovo aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem Peguei Essa boca tá meio estranha, pai Não, foi aquela sombra que você deu pra mim cobrar, né, mano? Olha o derrubo Olha o derrubo Olha o derrubo Eu tô fazendo a ser fogo Ai, tem ameaçado Não vai falar que vai acabar o projeto Agora não Trinta ouve é proteína, né, Sam? Trinta ouve é proteína, tá de boa E se não comer os trinta ouve, o que tem que fazer? Aí vai ter que pagar cem reais, né? Não, não, era andar pelado na rua, pô Suquei a cara do bebê, meu Você tem duas escolhas Você pode andar pelado no quarteirão Comer ovo Não, corre Tem um ganho de cem reais pra tomar o tesouro, viu? Caralho, pô Não, mano, eu tô livre, tô fácil Tá perto de quem é o putzadalapela, não tem 100 pontos no bolso Que beleza, mano Olha lá o outro ali, ó Você viu? Não vi, pô, cadê? Ali, ó Vira a câmera Não, 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 não dá Não, não, não Não dá, não Não deixa, deixa Pô, mãe, ele jogou chiclete no chão pra ele O que foi? Ele... O derrubo só fez assim com chiclete, jogou no chão Você não é? O derrubo tá doido, ó É mais alto A Briziz, né, pai? Olha lá, único Vocês não botam a fé no menino, hein, velho? Não botam a fé, mano Ele é o único moleque que bugou o mundo sem shape, pai Imagina se esse porra bota shape? A minha motivação é vira shape, velho Não, mano, eu falei pra ele Uma essência dele Ele tem uma essência muito grande, grandiosa, pai Ele ativa a motivação Na realidade o moleque é carismático, pai É, carismático Onde ele chega, galera? Ele ativa uma motivação nas pessoas que acompanham na internet O moleque é brabo, pai, merece tudo que... Tá correndo atrás, merece porra nenhuma, tem que treinar Eu tô aprendendo muita coisa aqui Aqui, ó, São Paulo tá aprendendo muita coisa Vem com a cidade pequena e tá desenrolando, tá aprendendo as coisas Fala aí, pra galera que tá assistindo pode sair um dia aqui Pode, pai Acredita, tem muita gente que manda direct, mensagem lá No número lá do WhatsApp Então, pessoal, acredita, cara Olha o derrubo tá ali, pai O que foi, pai? Derrota é minha inspiração, é um guerreiro Por quê? Ele não desistiu, né? Porque ele não desistiu Só perde quem desiste Mas você só pegou ela porque falou que ela me seguiram Falou, sou amigo do pessoal do Toguro Eu sou amigo lá, sou do marketing do Toguro Mas ela acompanhava mesmo, ó Não Você falou que acompanhava, vagabundo Porque eu mostrei seu Instagram Agora você vai seguir ele Tipo, chega uma seguidora, seu otário Aí eu trabalhando, eu não acho Puxou do Instagram do Toguro aí E a muralha, pai Chegou furando seu olho? Hã? A muralha chegou furando seu olho? Chegou Chegou furando meu olho, mano Eu tava quase beijando a menina lá E a muralha Aqui, aí a mulher Dando uma cacheirada A mulher viu a macaxeira do muralha aí, ó Sai fora Sai fora, pai E o Vez, como é que fez pra mim? Ele e a menina Não Mas o pior de tudo, ele beijou a menina O Toguro, o Toguro Ele passou no meu lado lá Olha, a regra é que Cara, claro Se nenhum V Não deu nada Então só tinha você do lado, pai Ué, não tinha jeito Quase me esmorrou lá Esses caras vão ter o que fazer mesmo, hein, galera Seis horas da manhã Indo comprar ovo, Muralha Parece que é muito bom Meu Deus do céu Tamo fodido Aí o Maju aí Trinta ovos E o Muralha, né, pai? Ah, o Muralha também, né? E eu também, cara Ah, é Tem noventa, né? Noventa, né, Toguro? Noventa ovos Ah, já ovo Seis horas da manhã Seis horas da manhã Os caras comprando ovo E ovo tá caro, tá, não? Ah Agora esse ovo aí É a boa do branco O branco ali, ó O branco aí, ó O branco aí, ó Caro pra caramba, hein, galera Tá caro o ovo É, mas, ó É, é É um dos mercados caros, né? Treze conto Vem quantos? Três, quatro, cinco Vocês vêm trinta ovos? Vem trinta ovos Vem trinta ovos, né? Três caras, né? Três, né? O frangão também tá caro aqui, hein, galera Tá caro o ovo Tá quanto aí? Tá, olha pra você ver, ó Um quilo e quinhentos e vinte e oito com vinte e cinco reais Lá é Tem um mercado que a gente faz a compra É, seis quilos por cinquenta reais Ó, meio quilo, tá dez conto, tá caro Seguinte, você vai patrocinar nós aí no franguinho, gente O frangão tá precisando patrocina, pai E o segredo é comer banana antes Antes É dar aquela reforçada Tem isso mesmo? É Vamos aprender, né? Ô, Celinho, vai lá brincar também com as bananas Não, essa aí vai ficar com banana, né? Acho que dá um papato de amor Seguinte, galera Próximo vídeo Vou revelar pra vocês quem comeu os trinta ovos, mano Os ovos estão aqui Na realidade eu vou colocar os primeiros trinta ovos aqui Pra você ter noção de quão é trinta ovos Pera aí, vou quebrar todos aqui Vou fazer o primeiro aí, pai Dá um lixo aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Fideliza, tamo junto é nós